Música E nesse vídeo vamos acompanhar o andamento das obras da nova loja da Ferreira Costa Vamos ver essa linda homenagem a Santa Dulce dos Pobres Também vamos passear pelo bairro da Barra e documentar a construção de um prédio de luxo nesse bairro Tudo isso em um voo rápido aqui na comunidade VDS E é nesse espaço que eu documento obras e construções como essa Também falamos de fotografias, imagens aéreas, cultura e tradição de um planeta chamado Bahia Se você quiser saber tudo o que se passa por aqui, não é por nada não jovem Mas vai ter que se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum capítulo dessa novela da vida real desse planeta Esse lugar lindo e complicado onde eu moro E deixa me apresentar, meu nome é Joa Souza, sou fotógrafo e costumo produzir imagens para venda em agências de estoques E também costumo contar alguns causos através das imagens que eu produzo por aí Música Mas o negócio é o seguinte, nosso voo de hoje tem início aqui no bairro da Barra Para documentar essa linda homenagem que o artista Eduardo Cobra fez a Nossa Santa Dulce dos Pobres A obra de 33 metros de altura e 9 de largura fica em uma das paredes da fachada do Shopping Barra No mural a Nossa Santa segura uma criança e tem as cores marcantes desse artista Em 2019 ela foi canonizada pelo Papa Francisco e recebeu o título de Santa Dulce dos Pobres Uma mulher lutadora em defesa da assistência dos pobres e necessitados Criou um hospital em um galinheiro e hoje é o Hospital Santo Antônio Um centro de saúde com diversas especialidades e atendimento pelo Sistema Único de Saúde Se você não conhece a história dessa santa, vale a pena conhecer e também visitar o memorial em sua homenagem Que fica no bairro de Roma, aqui na cidade Música Mas vamos continuar a nossa lida a bordo do cavalo do cão Como é conhecido o meu mini 2 da DJI Aproveita para sapecar o like para ajudar na divulgação do meu trabalho E comenta também Música Agora vamos conhecer a construção de um prédio de luxo aqui no Morro do Ipiranga Aqui mesmo no bairro da Barra Esse local tem uma das mais belas vistas da nossa cidade De um lado podemos ver o farol da Barra A porta de entrada para a Baía de Todos os Santos E esse marzão azul Ai Maria, pense numa coisa linda Música Mas para entrar num imóvel desse que tem plantas de 3 e 4 suítes E 210 metros quadrados Tem que desemboçar uma fortuna E esse não é o meu caso Só estou aqui para registrar e documentar Música Esse é o bairro da Barra Um dos metros quadrados mais caros desse planeta chamado Bahia Música Esse bairro é possível ver tanto nascer do sol Como pôr do sol pelo mar Música Daqui a pouco eu vou falar da construção da Ferreira Costa Mas primeiro deixa eu fazer o meu apelo para continuar existindo aqui no Youtube É que para fazer essa documentação aqui para o canal Sempre apelo aos amigos que queiram voluntariamente contribuir com o meu trabalho E nem precisa ser o valor de uma prestação desse condomínio de luxo aí não Muito pelo contrário Pode ser uma coisa mais modesta mesmo 2 reais, 5, 10 reais Mas se quiser chegar firme e jogar uma onça pintada na caixa dos meus peitos Pode mandar que eu vou devolver a sua oferta com mais vídeo aqui no nosso canal Você pode chegar firme pelo Pix, Paypal ou um valeu demais aqui no Youtube E sempre digo meu canal é pequeno e a monetização não cobre os custos Para continuar nessa lida preciso da vossa ajuda Não deixe esse espaço minguar e a minha voz se calar Que nosso planeta lindo merece ser documentado Mas agora vamos a região dos barris para documentar a evolução da construção da nova Ferreira Costa Aqui na nossa cidade Já tem vídeo no canal falando desse empreendimento Que será implantado aqui onde funcionava a superintendência de trânsito de Salvador A nossa Transalvador Esse terreno foi comprado por 40 milhões de reais da prefeitura Sei que vocês sabem Mas a Ferreira Costa já tem uma loja aqui na nossa cidade E fica na região da Paralela E para a implantação desse novo empreendimento O investimento é de 100 milhões de reais E conta com financiamento do Banco do Nordeste Para essa nova loja serão 11.400 metros quadrados de área construída Com a possibilidade de geração de 1.150 empregos entre diretos e indiretos E para você que está na labuta em busca de emprego As contratações acontecerão em parceria com o Sistema Municipal de Intermediação de Mão de Obra O SIN E o Serviço Estadual de Intermediação de Trabalho O SINI Bahia Só para você ter uma ideia Essa rede de home center Emprega 5.200 funcionários Nas suas oito lojas espalhadas pelo Nordeste E ela não é nova não A Ferreira Costa foi fundada em 1884 Na cidade de Garanhuns No estado de Pernambuco Para você que acompanha nosso canal Já sabe que eu vou continuar documentando essa construção E vai ter vídeo quando a loja estiver funcionando Essa é a deixa para você que ainda não é inscrito aqui na comunidade VDS E ative o sininho das notificações Deixa o like que eu sei que você não deixou mesmo Deixa eu falar uma coisa importante para você que tem drone ou notebook E precisa de reparos e manutenção preventiva Fala com meu amigo Alex da Doutor Drone Bahia O cara é fera e pode ter certeza que ele vai resolver o problema E não precisa deixar um rim para pagar o serviço É preço justo e qualidade Aqui não tem jabá nem estão ganhando nada por isso É apenas uma indicação de um profissional bom e de confiança aqui na nossa região Veja o Instagram e o Zap do Homem caso precise Me ajude para divulgar esse vídeo É simples e fácil É só copiar o link e mandar ver naquele grupo de WhatsApp da família ou do trabalho Diz o povo para assistir e comentar Deixa o seu comentário também Dizendo o que achou do meu trabalho Sei lá, me chama para o churrasco Para aquela feijoada Fala do meu Bahia Fala o que quiser e do seu jeito Que eu vou ler e vou responder Também tem meu Instagram para você me seguir e curtir as minhas fotos Se precisar de um fotógrafo Me chama que eu vou Lembra do meu pedido de ajuda Do Pix, do Paypal ou do Valeu Demais Que vontade para documentar esse planeta lindo Eu tenho é muito Só me falta oportunidade e lastro financeiro Mais uma vez parabeniza o Mestre Cobra pela sua arte E por essa justa homenagem Essa guerreira incansável Na defesa dos pobres e desvalidos da nossa terra Irmã Dulce é um exemplo de pessoa que deve ser seguida e venerada Salve nossa santa Salve nossa Bahia Também cumprimos a missão de documentar o andamento das obras da Ferreira Costa E que Deus proteja esse empreendimento que vai gerar emprego para a nossa gente Fizemos a documentação de mais um bairro na nossa cidade Do Salvador da nossa amada Bahia E missão cumprida Agora é hora de voltar para o nosso home ponte E eu vou ficando por aqui Contando histórias através de imagens Se Deus e nossa santa Dulce dos pobres quiserem A gente se vê no próximo vídeo E veja também essa obra inacabada de um condomínio residencial E esse registro da região de Caldas do Jorro Com suas águas termais nesse vídeo sugeridos Com suas águas termais nesse vídeo sugeridos Com suas águas termais nesse vídeo sugeridos Com suas águas termais nesse vídeo sugeridos